Beleza, galera? Quem vos fala? Jair Fuscelini de Pintor. O seu YouTube sugeriu esse vídeo aqui pra você e tem o vídeo 1, que é como é que a gente removeu a textura, aquela rolada. A produção vai botar aí uma foto aí pra galera ver o que é a textura rolada, beleza? Lá no vídeo 1 tem a remoção, né? Como é que foi feito, qual foi o processo pra remover essa textura, beleza? E removimos a textura e foi aplicado duas de mão de massa. O cliente não queria aquela texturinha, né? Queria um teto liso, cozinha, sala e o corredor. A textura rolada aqui tava bem porosa, bem graúda, né? Então foi removido e aplicado duas de mão de massa corrida. Corre lá no vídeo 1, certo? Ver como é que foi feito o processo, beleza? Textura rolada pra alguns quesitos, né? É legal, mas eu acredito que o teto pra ficar top mesmo tem que ser totalmente liso, né? Então corre lá pra ver como é que foi feito o processo. Dá um like lá, se inscreve, beleza? Descreve aí também pra não perder nenhum conteúdo que a gente largou no YouTube. Sempre conteúdo de relevância, certo? Descreve, aperta o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Dá aquele like. Se tiver alguma dúvida sobre pintura, vai aí nos comentários que a gente responde, beleza? Quem você falou, o Jefferson Linte Pintor. E até a próxima.